Olha os crentes aí tudo na praia. E aí, Rafa, vai ver esse porro do sol aí? Bom, se a nuvem deixa aí te ver, né? Olha lá, Rafa, se você ouvir bem, você vai ouvir a hora que encostar o sol na água, vai fazer assim, ó. Não, daí tá se pondo, então. Tio, quanto que é o pastel? Um real. Um real. Você só vende pastel ou lava roupa também? Não, também tem o plantação de tomate. Galera, Réveillon 2008, 2009 aí, curtindo. Pra você que tá aí no YouTube, tá assistindo também, ó. www.youtubiu.com.br Tem um recado pro pessoal do YouTube. Você que é do YouTube, se você se acha tão legal, o que você tá fazendo sozinho aí assistindo um vídeo? E aí, galera, fala você, Carol. Oi. Fala mais, só oi. Eu tô na praia, que emoção. Como é que é? Eu tô indo lá no YouTube. Lá na Itália, vai, como que é? www.youtube.com.br www.youtube.com.br Tchau. Fala lá pra lá se tá legal, a praia. Tá chovendo? Tá bom, a praia da... Tá forte ou tá frio aí? Pronto, pode passar. Pode passar. Tá bom, vamos correr aí, Regina, vamos correr. Filma o navio lá no... Beleza? Qual é? E aí, Paulista e Iada? Paulista e Iada. Não pode mexer rápido, não, que senão... Você é minha câmera. Qual é, Brote? Hoje vai nadando pra falar com a conversa. Ô, filma ali o... Qual é?